Felipe ZVT perguntando aqui hoje em dia será que há espaço para o tipo de literatura, poesia de fluxo de pensamento como Kerouac, Benhart poesia como Ginsberg, verso livre como Whitman ou a sinceridade e ironia do Bukowski assim, vou dar minha opinião pessoal se você vai tentar fazer coisa que já foi feita há 30, 40, 50 anos atrás, eu acho que a pessoa vai preferir ler os originais a minha sugestão é que você busque uma coisa com a sua própria identidade e dentro do nosso tempo que eu acho que seria um caminho melhor eu acho muito complicado isso eu acho que vale para não só ler escrita como música como artes em geral a gente tem que a gente tem que não nada é obrigatório mas assim, eu sempre penso a minha opinião pessoal é que a gente busque daqui para frente a gente pode pegar um pedacinho daqui ali como referência como como inspiração e a partir disso trazer algo novo uma coisa nossa mais adequada ao nosso tempo e sabe construindo construindo coisas novas com o que a gente tem hoje eu acho que seria um caminho melhor é verdade que essa geração né geração Beach no caso do do Ginsberg e do Queiroac né eles tinham um desrespeito pelas convenções muito legal que talvez você pudesse tentar trazer para hoje né só que é isso eu acho que o Sidney está certíssimo você teria que trazer isso para hoje né o que era ser rebelde nos anos 50 não é ser rebelde hoje hoje em dia não né mesmo que tivesse um negócio legal com as drogas com as viagens com querer se libertar das quadradices né dos sistemas limitantes de pensamento tudo bem está muito certo isso né essa briga pela liberdade mas hoje seria essa batalha é um pouco diferente né então é porque essa época específica era muito pós-guerra a guerra era muito presente na vida das pessoas ainda né o mundo estava vindo de uma devastação e estava se reconstruindo então existia um clima de vamos reconstruir o mundo né que hoje em dia está em outro momento né você tem outros problemas e outras reconstruções acontecendo eu acho que se você conseguir talvez pegar né o cerne do que do que eles escreviam e você trazer para os dias de hoje e dar a sua visão acho que tem mais potencial acho que tem um caminho melhor né nada impede escrever na linha do que eles faziam hoje em dia aí depende também da sua satisfação pessoal depende do objetivo que você tem na hora de escrever o Rob Linhar está falando aqui qual dica vocês podem oferecer para quem está escrevendo um mito fantástico estou há dois anos escrevendo e cada vez fica maior e mais complexo isso é um perigo hein putz simplifica lindo maior e mais complexo não bom simplifica talvez aí essa tática da curva de tensão e os conflitos e você colar na parede talvez seja boa viu para simplificar assim como a nossa biografia né a gente tem que tirar aquilo que não é importante às vezes na fantasia também na ficção a gente tem gente que embarca numa que começa a cultivar a imaginação e aí é um prazer né é um prazer criar o mundo é um prazer ter personagens atuando naquele mundo é um prazer criar uma briga uma bebedeira ou sei lá o que naquele mundo então o prazer de criar faz com que a gente embarque e vai inventando cada vez mais e detalhe aqui detalhe ali outro personagem que chega e de certa forma às vezes você acaba perdendo o rumo da narrativa você mesmo se afoga em tantos detalhes tantos personagens tantos vai e vence então é legal você voltar dar um passo atrás e ver qual é a curva da narrativa qual é o conflito principal o personagem principal tá atrás do que 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 acontece pra impedi-lo ou impedi-la o que que ele tem que se transformar ou ela e onde ele chega você dá esse passo atrás e aí vê a essência da obra você consegue terminá-la se não baby é sem fim se você for criativo e tiver se divertindo com o seu universo você vai passar 20 anos aí criando coisa o problema é se virar um fardo né não fica enorme né aí fica sei lá 20 mil páginas impublicáveis porque rola mas legal ir fazendo uma história depois outra tá sempre lembrando que a gente tem o potencial de escrever muitos livros não um apenas escreve o primeiro depois você vê escreve o outro de repente no mesmo universo é isso